Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Dando sequência nos ensinamentos de São Germain, passando pra você os decretos de São Germain, pra tua vida melhorar, pra tua vida ter uma transformação positiva em todas as áreas da vida. Então, meu bem, eu vou estar ensinando pra você todos os decretos de São Germain, pra você colocar em prática e conseguir vencer na vida. Então, pra você que é meu seguidor ou seguidora, já agora mesmo já vai saber, né, vai ver o primeiro vídeo e vai entender que Deus habita em nós, somos partículas de Deus. Então, a centelha divina habita em cada um de nós. Então, nós podemos tudo, tudo você consegue realizar na sua vida. Se você fala, não, eu já tô cansada, não tenho mais fé e pronto, não quero saber. Então, meu bem, experimenta. Tenta fazer. A sua fé vai ser renovada e você vai ter a tua vida transformada. Qualquer atividade que você desejar, qualquer coisa que você deseja conquistar, então você vai conseguir. Você vai ser uma pessoa feliz. Você, sabendo que existe dentro de você uma luz divina, que é Deus em ação, você pode dizer, eu sou Deus em ação. Eu sou, eu sou, eu sou, Cristo em mim é Deus em ação. Então, coloco Deus no comando da minha vida e a partir de agora, eu posso tudo, tudo que eu desejar, eu consigo. Porque Deus está no comando da minha vida. Eu, fulana de tal. Eu sou a atividade concluída e o poder de sustentar e o sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo manifestar. Eu sou, eu sou, eu sou, Cristo em mim é Deus em ação. Eu sou a majestosa presença. Eu sou o poder conquistador. Eu sou tua poderosa energia, tua chama consumidora a toda hora. Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e para sempre consome todos os erros do passado e presente, suas causas efeitos e toda a criação indesejável pela qual o meu ser externo é responsável. Eu sou Deus em ação. 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 Eu consigo realizar todos os meus desejos. Eu sou a abundância financeira em minhas mãos. porque Deus é em mim. O dinheiro é a ideia de Deus circulando em minha vida e sempre ao montante pela lei e ordem divina. Eu sou saúde, eu sou prosperidade, eu sou fortuna, eu sou riqueza, eu sou Deus em ação. Eu aceito conscientemente que isto se manifeste, se manifeste, se manifeste aqui e agora, porque Deus é o eterno agora, está feito, selado, decretado pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.